O palco do evento será montado na quadra da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, no Conjunto Cachoeira Dourada, em Goiânia. A festa da cidadania começa às 8 horas da manhã. A Faculdade Noroeste vai fazer limpeza de pele, corte e escova de cabelo, designer de sobrancelha, vai ter também teste de glicemia e aferição de pressão, além de orientação jurídica e muitos brinquedos para a diversão da criançada. A Secretaria Cidadã vai fazer passe livre para pessoas com deficiência. Para isso, é preciso levar os documentos pessoais. Tem também o projeto Pai Presente, que identifica os pais que não registraram seus filhos. E nesta edição de número 82, uma pessoa vai levar os três superprêmios. Um ano de compras grátis no supermercado Estático, para deixar qualquer um sossegado com as compras do mês durante o ano todinho. Um super vale-compras nas lojas Irmão Soares, para construir ou fazer aquela reforma tão sonhada. E um caminhão recheado de prêmios da Novo Mundo, para mobiliar a casa toda. E a animação vai ficar por conta da dupla Ed Brito e Samuel. Edu Braga Luca Rabelo E a música gospel do cantor Marcelo Bonifácio. Para você que está ligado aqui, próximo sábado então, para você entender, você vai pela Avenida César Latte, chegou naquela agência bancária, você vira ali à direita, para quem está indo ali do Terminal Bandeiras, né? Vira à direita, como se fosse para o Rio Formoso, está bem assim pertinho, bem facinho de você encontrar. Agora tem um detalhe, né? Para concorrer uma única pessoa, vai levar os três superprêmios. Tem que fazer o quê? Tem que pegar o cupom e preencher, e você vai saber agora aonde pegar esses cupons para concorrer ao sorteio. Anote aí os locais. Supermercados Tatico, em Aparecida de Goiânia, na Rua 26C, no Garavelo, e na Avenida Pedro Luiz Ribeiro, setor Bela Morada. Em Goiânia, na Avenida Anhanguera, número 14404, no Portal Shopping. Na Avenida T7, com C205, Jardim América, na Rua do Comércio, em Campinas, e na Avenida Contorno, no Centro. Nas lojas Irmão Soares, da Avenida Independência, no setor Vilagem e Garavelo, em Aparecida, e em Goiânia, nas lojas da Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, e na Rua S5, setor Bela Vista. Em Trindade, na Avenida Manuel Monteiro, Vila Pai Eterno. Você também pode retirar o seu cupom, nas lojas Novo Mundo, da Avenida 24 de Outubro, 1542, em Campinas, na Avenida Anhanguera, 4699, Centro de Goiânia. Em Aparecida, na Avenida da Igualdade, quadra 117, lote 4, no setor Garavelo, e na Avenida Rio Verde, no Buriti Shopping. Em Aparecida, na Avenida Rio Verde, na Avenida Rio Verde, na Avenida Rio Verde,